A cidade de Igarassu do Tietê foi a escolhida para a festa de abertura da Copa Record de Futsal Masculino. É uma honra muito grande para nós igarassuenses e de modo que nós só temos que agradecer a população que aqui comparece porque entendemos que o esporte é o melhor meio de integração social. Portanto, agradecer imensamente a TV Record por essa oportunidade única para a nossa querida estância turística de Igarassu do Tietê. Ao todo, quase 50 equipes das regiões de Bauru e Sorocaba se inscreveram para a disputa do torneio. As cidades representadas foram recebidas com alegria no ginásio de esportes. A tocha olímpica e o acendimento da pira trouxeram ainda mais brilho ao evento. Um presentaço da TV Record para o público do interior. Nós estamos finalizando hoje, encerrando hoje a edição do feminino, da série prata no caso, que foi um sucesso essas duas, série prata e série ouro, e o mesmo formato para o masculino. Então, nós estamos na expectativa com 50 equipes inscritas de ser uma grande competição, quase quatro meses de competição e esperamos aí um grande sucesso novamente dessa edição de 2016. A torcida foi ver de perto o espetáculo e teve aperitivo dos bons para começar o festival de gols. Pela final da Supercopa de Futsal Feminino da série prata, Pirajuí e Iperó se enfrentaram. O jogo começou acirrado com o ataque dos dois lados, mas foi Pirajuí que iniciou o marcador com o gol de Lilian. Pouco tempo depois, veio o segundo com Micaela. Após o intervalo, Iperó veio com vontade de mudar o placar e foi pelos pés da Jamile duas vezes que o resultado se igualou. Pirajuí não deixou o barato e recuperou a vantagem com o Lídia. Mas como a equipe adversária não estava nem um pouco conformada, veio logo o empate e, em seguida, a virada. Pirajuí quis deixar para o final a resposta. E aí, ó, 4x4 e decisão nos pênaltis. Pirajuí teve os chutes mais certeiros e, como recompensa, correu para comemorar a conquista suada do título. Errou medalhas e um cobiçado troféu para casa. Sofremos muito hoje, né? Estava com o jogo um pouco mais tranquilo no primeiro tempo. Acabamos sofrendo o empate, a virada, mas... Deus é grande, graças a Deus a gente conseguiu o resultado nos pênaltis aí. E esse título, apesar de ser campeão da região de Bauru, agora é campeão da Supercopa. Emoção ao levantar o caneco, né? Muito grande. Não dá para explicar o que a gente está sentindo. Não dá para explicar. A emoção é muito grande. Muito feliz. Eu só tenho a agradecer à TV Record por incentivar nessa modalidade. E nós de Pirajuí nos sentimos orgulhosos de participar. E eu muito mais pela minha equipe aqui hoje estar sendo consagrada campeã. A noite estava bem fria, mas o clima aqui dentro foi quente o tempo todo. Depois do show que as meninas deram em quadra, foi a vez dos homens estrearem na competição. E o primeiro jogo masculino da Copa Record de Futsal foi entre as equipes de Igarassu do Tietê e Piratininga. E só deu Igarassu dentro das quatro linhas. Logo de cara, o Júlio marcou o primeiro para o time da casa. Aí não deu nem tempo de respirar e já veio o Éder mandando o segundo. Piratininga não teve chance de reagir. O Wellington e Luiz Fernando liquidaram o primeiro tempo, que terminou 5 a 0. Na segunda etapa, a coisa ficou surreal. Depois do sexto gol da equipe de Igarassu, os mandantes da partida não deram paz para os rivais. E fizeram o sétimo, o oitavo e só pararam no décimo primeiro. 11 a 0 para uma estreia? Tá bom, né? Uma estreia que todo time espera, né? A gente montou um bom time, veio fazendo alguns jogos, alguns treinos. E a expectativa é que a gente possa ter um bom resultado na Record. Vai ser um grande campeonato, a Série Prata foi isso na região de Sorocaba, foi isso na região de Bauru. E agora vai acontecendo o masculino também, essa mesma história. É o que eles já tem grandes jogos e mesmo na Série Prata tem grandes jogos também. Grandes jogos, disputadíssimos nas duas séries, Ouro e Prata. Parabéns aí a toda a população de Igarassu do Tietê, envolvida nessa abertura da competição mais importante do futsal masculino e também feminino, de todo o estado de São Paulo. Um abraço para o pessoal.